É isso aí galera, estamos de volta aqui com as caçadas, speedrun das caçadas A gente está no ato 2, já fizemos 3 A próxima... Ué, eu não fiz essa daqui não? Faltam duas, né? Caçada, mate e Samash Pra mim a última tinha sido essa, mas tudo bem Vamos lá Mate os inimigos em Alcarnos Ah, é aqui que eu tenho que matar os caras Eu não tenho que ir mais pra nenhum lugar Vamos ver onde é que eles estão Se não como é que eu vou matar Ah, é aqui que eu tenho que matar os caras No último vídeo eu achei que eu estava fazendo essa missão Mas não estava Vamos lá 48 de 50, faltam 2 Sou bom de matemática Pronto Agora falta matar o Samash Foi sim Terminado de matar os outros caras Pra eles não ficarem Com ciúmes Esse speedrun foi rápido mesmo O objetivo do speedrun é esse, né? Esse é rápido Bom galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui Ah sim Tem a galera perguntando Ah, por que esses últimos vídeos de Diablo Estão sendo tão rápidos Galera, eu estou fazendo o speedrun das caçadas Um por um São 5 atos E cada ato tem 5 caçadas Ou seja, vão ser 25 vídeos E no final eu vou fazer um só Compilando todos eles Até o próximo Valeu